Meus deputados, ministro Moro disse em 2017 que havia interesse público quando ele revelou o áudio da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula. E ali, ao contrário de um jornalista, ele como juiz tinha a obrigação de preservar a informação. É crime o vazamento de algo que está sob sigilo e sob sua responsabilidade. E mais, naquele episódio, havia uma decisão judicial impedindo a publicidade da informação dos áudios. E mesmo assim ele fez, ora, senhoras e senhores, não temos interesse nas informações publicadas pelo Intercept? Lógico que temos. É do ministro, do ex-ministro, do ex-juiz Moro e dos procuradores, do juiz acusador, combinando o jogo com aqueles que faziam o papel também de perseguir, não de um procurador como deveria de fato ter sido feito. Isso é um escândalo. Se esse Brasil tivesse o juiz Moro, o ministro Moro, um pouco de dignidade, um pouco de dignidade, de respeito, ele renunciaria ao seu posto de ministro. É o mínimo, o mínimo que ele poderia fazer. Mas não. Primeiro que ele confirmou as informações. Então são verdadeiras. Agora, tenta acusar o jornalista de ter hackeado. Tenta, da mesma maneira que o presidente Bolsonaro pediu que o Marcos Vila fosse demitido da Jovem Pan, tenta agora perseguir o jornalista que está publicando informações que são de interesse público, que interessa a sociedade, que interessa esse parlamento. Aliás, ministro, se tiver coragem, venha também a essa Câmara, não simplesmente ao Senado. Vem essa Câmara, a Casa do Povo. Combinou um jogo para ir ao Senado, na Comissão de Justiça. E na Câmara dos Deputados não virá? Está fugindo. Mas, Moro, fique tranquilo. Sua hora vai chegar. Não temos dúvida disso. É só um por cento da informação que foi publicada. Imagine o que verá pela frente. Senhor presidente, comunicado em nome do Podemos, senhor presidente. Comunicado em nome do Podemos. Para concluir. Senhor presidente, comunicado em nome do Podemos, um minuto. Com a palavra... Já foi o... A liderança do Podemos já utilizou ali. Não, comunicado em nome do Podemos, senhor presidente. Senhor presidente, é o comunicado em um minuto. Senhor presidente, senhor presidente.